Pessoal, começando mais um vídeo no canal, se você não é inscrita ou inscrito, inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, tá bom gente? E já deixa aquele like pra fortalecer o canal, que é muito importante, tá bom? Hoje a gente vai falar de Amanda Silva. Amanda Silva, né gente, é um canal de materno, né, de rotinas, receitas e aborda assuntos relacionados à criança, né, maternidade, né? E a Amanda soltou um vídeo aí esses dias, gente, falando do susto que ela levou com a menininha dela mais velha. Que ela tem a menininha mais velha e tem agora a Bela, né, que nasceu recentemente, inclusive a Amanda está de resguardo. E aí ela falou que ela agora tá ficando no segundo andar da casa, né, com a bebezinha mais nova, lá ela faz as refeições, cuida da bebê. E aí quando precisa o pai leva a mais velha lá pra cima, eles almoçam, tem a rotina deles na parte de cima da casa. E ela tava fazendo a unha dela, né, isso é um alerta, gente, porque é muito importante. A gente que tem criança pequena em casa, a gente sabe como é importante estar sempre em alerta. E ela falou, por mais que a pessoa tenha atenção, por mais que seja sempre ali em cima, tomando conta, imprevistos, infelizmente, acidentes podem acontecer. Né, ela tava ali fazendo a unha, super tranquila, com a bebezinha mais nova e a mais velha com ela também. E ela tava fazendo a unha dela, tirando esmalte e de vez em quando pegava um pedacinho de algodão, deixava na mão da menininha mais velha dela e tal, só pra dar uma distraída, né, gente. Que a gente sabe como é complicado nessa fase de resguardo quando você já tem outra criança, né. E aí, ela contando, gente, que é num descuido, não vou dizer descuido, né, gente, mas porque você fica de olho em tantas coisas, quer dizer, é unha, é uma criança, é outra, então é muita coisa ao mesmo tempo, né. E eu sei porque eu já tive dois filhos, um sequente de outro e é complicado. E ela falou que tava tirando o esmalte da unha e ela só rosqueou a tampa da acetona e deixou a acetona reservada no cantinho enquanto ela tirava, né, o esmalte da unha dela. E nesse momento, a bebezinha dela mais velha pegou e sem querer jogou nos olhos, gente. Ela falou que foi um desespero muito grande, muito grande, porque ela com a bebezinha mais nova, ela não poderia estar saindo, né, pra levar a mais velha no pronto atendimento, né. E que o pai levou e que antes de levar ela tava muito desesperada, a bebezinha chorava muito, muito, o olho ardendo, né, gente, imagina a acetona nos olhos, é muito complicado, né. E aí a bebezinha chorava muito, 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 não conseguia abrir os olhos, ela ficou muito desesperada, mas pedindo a Deus que não fosse nada, né, gente, que fosse só uma ardência que logo passasse, né, porque é complicado, né, gente. Ao mesmo tempo a gente sente culpada, porque sua atenção tem que ser dividida ali, né, e num descuido tudo acontece, né, não é por mal, obviamente não foi por mal, porque ela como mãe nunca ia querer uma coisa dessa pra filha, né. E quando eles viram que não tinha jeito, assim, que não tava funcionando, lavou o olhinho da menina e tudo, ela pegou e o marido levou a bebezinha, né, pra se consultar, né, gente, pra ver o que que era. E chegou lá, graças a Deus, não era nada demais, claro, teve a ardência, teve aquele probleminha, né, mas que a menininha agora está super bem, e ela falou que passou um sufoco, porque ela ficava em casa só pedindo a Deus pra não ser nada demais, né, porque assim, por mais que a pessoa não queira, a gente acaba se sentindo culpada, né, porque foi um pouco de falta de atenção, por mais que a pessoa está ali, a atenção redobrada e tudo, são crianças, crianças cegas, gente, né, crianças de qualquer forma cegas, gente, por mais que a gente esteja sempre de olho, e sempre estão caçando alguma coisinha pra fazer, porque é a mente que está desenvolvendo, né, gente, o status, a curiosidade está desenvolvendo, né, mas ela deixou esse alerta, né, gente, porque muitas mamães agora na quarentena estão com muitas crianças dentro de casa, e realmente é complicado você pensar que um acidente desse pode acontecer, né, e às vezes você não tem, assim, uma estrutura, né, ela ainda tem um marido dela, que estava por perto, poderia ajudar, tem muitas mamães que não tem nenhuma estrutura, né, e aí vai ter que correr pro hospital com várias crianças, e agora na pandemia é complicado, né, mas ela falou que agora a filhinha dela está bem, e isso que interessa, né, gente, e ela realmente, ela falou que não se sentiu culpada, porque ela nunca queria querer uma coisa dessa acontecesse com a filha, né, então foi um acidente, e ela ficou orando o tempo todo em casa pra não ser nada demais, e realmente não foi, e hoje a bebezinha dela está melhor, né, está se recuperando, e é isso que importa, né, gente, então, que fique esse alerta, né, pra gente estar sempre de olho nos pequenos em casa, porque é complicado. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like pra dar aquela fortalecida, tá bom? Compartilha o canal e se inscreve aqui, tá bom? Até o próximo vídeo, ficam todos com Deus e tchau! Tchau!